Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem, né? Que por aqui tá tudo ótimo. Então começando aí mais um dia de gravação, né? Nas nossas pinturas. Ó, minha vida! Mamãe, te dá queixinho? Momento aqui pra dar um queixinho pro Cristiano, bebê. Te um momentinho pra dar queixinho. Então, pessoal, eu vou mostrar aqui pra vocês. Já vou virar a câmera, né? Que o Gia quer tirar ali as fitas. Então eu vou mostrar pra vocês. Só vim aqui pra fazer a introdução desse vídeo, né? Já que a gente tá começando a gravar de novo. Mas então é isso. Eu vou virar a câmera e vou mostrar aqui pra vocês. Então, oi amor. Oi, pessoal. Tamo começando aí mais um dia de obra. De pintura, na verdade. Não é obra, né? Ó, agora a gente fez os detalhes aqui em volta da janela. E o Gia tá, tipo, super ansioso. Pra ver como é que vai ficar, então. Ó, fizemos aqui também. Essa aqui ele acabou de fazer, então essa não dá pra tirar, né? Olha só. Eu sei, eu sei por cento, mas tá bom. Aqui também a gente quer ver se faz alguma coisa, né? Nesse paredão, algum detalhe? E deixa eu mostrar aqui pra vocês também. Olha lá, a gente tirou a fita. Super ansiosa pra terminar o cortinho do Cris. Deixa eu mostrar lá na frente. Tô com o Cris no colo aqui, tô sofrendo. Ó, aqui também foi feita. Tá vendo? Aí falta fazer ali na porta também, em volta. Vai ficar top. Agora passando pro quarto Cris. Que não dá pra ver direito pela câmera a cor. Mas ali o Gia já fez essa parede. Essa de cá. E agora ele descobriu uma técnica, né, mano? Conta aí como é que é. É que é água. Tinta de libra em água, né? Mas eu tava botando um pouco a quantidade. Daí ela não... Não tava rendendo? Não tava rendendo. Agora tá rendendo. É que eu não sou um pintor profissional, né? Não é esse? É, mas... É um gasto. É um gasto a menos, né? E tá ficando legal. Esquecendo de falar, né? Pra quem for novo por aqui, meu nome é Vanessa. Esse aqui é o Jean. Cadê o Jean? Meu marido. Nós temos um bebezinho chamado Cris. Ele tem licencefalia. Pra quem não conhece, eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? Vai ser o primeiro link na descrição. É o vídeo que eu explico tudo sobre a doença dele. Então vale super a pena vocês clicarem aqui no vídeo, tá bom? Então é isso. Agora, bora continuar aí na nossa peleia. Opa! Pano! Onde que tem pano? Já pegou o pano aqui. O Crisinho tá aqui, tava quase dormindo e agora já acordou, ó. Tô deixando ele aqui que ele tá fazendo o número dois. Tava esperando a máquina terminar de bater pra eu não poder encender umas roupinhas. Agora eu vou lá. Vou lá encender roupa, toma. Tá, mano. Tá. Bom dia, meninas. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem aqui por aqui. Tá tudo ótimo. Começando aqui mais um vlog pra vocês, né? Espero que vocês estejam gostando aí de acompanhar a nossa rotina do dia a dia, né? Com a gente. E no vlog de hoje vai ter uma participação mais que especial. Bom dia, amor. Ah, mostra teu cabelo. Porque ontem eu falei que ia mostrar teu cabelo que tu cortou. Acabei não mostrando. Tem que se abaixar. Então, hoje o almoço vai ficar por ele, né? Ele vai fazer o almoço pra gente. E antes que eu esqueça, se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Meu nome é Vanessa. Tem bebezinho chamado Cristian. Ele tem lisa e encefalia. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Vai ser o primeiro link na descrição. O vídeo que eu explico tudo sobre a doença dele. Então, é só vocês clicarem aqui no primeiro vídeo, que vai direto pro vídeo e explica tudo sobre a doença dele, né? Então, vocês conseguem ficar um pouquinho mais próximo da gente e conhecer um pouco melhor sobre nós. Agora eu vou virar a câmera aqui pra vocês verem. Ele vai explicar certinho o que vai ser o nosso almoço. Então, eu vou mostrar aqui. Eu vou fazer o passo a passo aí pra vocês. Eu também vou ajudar, tipo assim, na parte de cortar as verduras. Enfim, né? Eu vou virar e vou mostrar pra vocês. Então, ó, aqui a gente já tá colocando a carninha. Que carne que é, amor? Estrela. Estrelinha. Colocou só um pouquinho de azeite ali. E assim, nada de saco. Aí, então, vai ser a tocelinha. Com batata ou não? Sim. Com batata. Aí, a gente vai desocupar aqui o forninho, que vai fazer também pão de alho aqui, ó. Se tá cair muito aqui, é só pra deixar em casa, né? Sim. Ah, tá. Aqui a cebolinha, talvez eu já vou cortar. Vou cortar a cebola lá no... Corre frio lá. Acho que tu já colocou. Não. Tá no carro? Tá, não é problema. Ah, tá. Verdade. Vou colocar o refri aqui pra gente almoçar depois, né? Tem que liberar espaço aqui. Coloca o macarrão aqui nesse campo. Esse aqui eu coloco no macarrão, né? Eu comprei? E, ó. Vai fazer esse macarrão também? Vou. Ah, tá. Entendi. Vou fazer uma cebolinha pra gente. Eu preciso que você pique a cebola. Tá bom. Vou pegar. Vou picar as coisinhas. Voltei aqui pra mostrar pra vocês. Agora foi colocado o macarrãozinho. O arrozinho aqui pra cozinhar. Aqui tá a carne, ó. E aí ele já deu uma pré-cozida nela. Aí agora colocou junto com os temperinhos aqui de novo. Ali tá a batata pra colocar na carne. Aí ali tem cebola, alho. Cebolinha verde tem também, não? Tem. Cebolinha verde. E temperinho assim. Você gosta de usar, né? O que a gente gosta de usar é o tempero. Quinol e pitano. E o cheiro tá maravilhoso. O cheiro do alho é perfeito, né? Esse escorredorzinho que nós temos desde que nós se conhecemos. E se eu te falar que era da tua mãe? Vai saber de desde quando que tinha? Desde que nós se conhecemos. Era dela, sim. Esse macarrão é ruim. Nossa, o fogão tá ruim, né? Não é o fogão, é o gás. O gás. A gente comprava um gás, né? Não cozinha de jeito nenhum. O gászinho já acordou. Agora eu vou levar ele ali que o mamazinho dele já tá pronto, sabia, vida? Então o mamazinho já tá pronto. Hum? Então, meninas, aqui é a carninha. Segundo o Gia já tá pronto. Liga ali o fogo da carne. Aqui tá o macarrãozinho, o alho e óleo. E aqui ficou o arrozinho. Então vai ser esse nosso almoço de hoje. Tudo feito pela... Gia. O chefe, Gia. Esqueci a não dar a cebola e não. Tá calma. Tá calma, se tu quer pôr? Não. Olha o Cristian. Deixa eu ver teu mamá, vida. Deixa eu ver. O mamazinho do Cristian. Diz que a mamãe vai ficar aqui desse ladinho do Cristian, tá bom? Bem sentadinho do teu ladinho. Pode ser? Bom dia, meninas. Vim aqui gravar pra vocês. Tô toda descabelada, ó. Mas acabou de chegar uma coisa aqui do correio que eu tinha comprado. É uma coisa aqui especial pro canal. E eu vou mostrar pra vocês. Acabou de chegar aqui do correio, então eu vou desembalar tudo certinho aqui as coisas. E eu vou mostrar pra vocês. Então é isso. Eu já mostro aqui pra vocês. Tô super mais empolgada aqui com essa conquista aqui do canal, né? É isso aí. Eu já mostro pra vocês. Então, meninas. Ó, são vários equipamentos aqui pro canal, né? Um file de selfie, uma ring light. Aqui o tripé, que são aquele mini tripézinho, né? Aqui um microfone de lapela. Aqui são alguns equipamentos. Aqui são as luzesinhas. Eu já vou tirar tudo aqui pra mostrar pra vocês, né? Certinho. Aqui o carregador da ring light. Também são outros equipamentos. Enfim, eu vou abrir tudo e já mostro pra vocês. Tchanan! Então foram essas comprinhas. Agora temos um tripé. Não é um tripé gigante, né? Mas temos um tripé aqui de 1,20m. Um mini tripé, uma ring light, que eu já tinha uma em casa, né? Mas não tem problema. Um pau de selfie. Então não vamos mais tremer nas horas de gravação. E também, se eu quiser, ó, tá vendo? Eu tenho a partezinha aqui de cima. Então eu posso tirar essa coisinha aqui e colocar o tripé aqui, ó. O pau de selfie. Então acaba ficando mais grande também. Se eu colocar aqui o pau de selfie, né? Então, bora testar tudo. Mandar uma foto aqui pro Jean. E agora estamos o quê? De equipamentos novos. Então agora, muito mais fácil pra gravar assim. Sem ficar tremendo. Posicionar vocês na hora de gravar os vlogs de faxina, de rotina. Então, tô muito feliz com essa conquista aqui do canal. Então, gente, assim, eu comprei, né? Pelo Mercado Livre. Comprei na semana passada. E levou praticamente uma semana. Porque eu paguei no boleto. Então eu paguei na sexta o boleto. Aí foi até... Acho que até no... Na segunda-feira ou no domingo. Acho que no domingo pra aceitar. Pedido, assim, pra registrar, né? Que foi pago. E na segunda-feira ele saiu de São Paulo. E chegou hoje praticamente. Hoje é quinta-feira. Chegou agora de manhã. Então foi muito rápido. Já higienizei tudo certinho. Já passei álcool. Tô com álcool ali, ó. Pra vocês verem, né? Que eu já higienizei tudo certinho. Então tô muito feliz. Tava esperando demais. Tô cansada. Porque já passou praticamente a noite inteira acordado. Agora ele tá lá. Tá dormindo, né? E eu já vou começar aqui. Vou fazer um faxinão. Como vocês podem ver. Hoje eu tirou as coisas dele do pinhão lá. Então já ficou uma sujeirinha lá. Então eu vou aproveitar. Que eu tô com os meus equipamentos novos. E vou fazer aqui. Continuar o vlog de ontem. Com um vlog de faxina. De organização aqui na casa. Que eu tô muito empolgada. Tô muito feliz em poder usar o trepezinho. Colocar o trepé nas posições corretas. Enfim. Espero que vocês gostem, né? E que continue assistindo. Porque eu estou investindo no canal. Por vocês. Por mim. Pelo Christian. Porque eu gosto de fazer isso. Então o que mais me deixa feliz. É poder investir nas coisas do canal. E vocês sabem que eu já tô. Há tempo que eu falei. Eu vou economizar dinheiro. Eu vou economizar dinheiro. Pra comprar uma coisinha boa pro canal. Né? Porque eu tava querendo comprar um desse aqui. Como vocês sabem. Que na minha cidade é 15 reais. Um trepezinho deste, né? Tem um pouquinho maior que esse. Que daí é. Acho que 25. Mas eu pensei. Não. Eu não vou gastar esse dinheiro. Eu vou guardar. Vou ficar economizando esse dinheiro. Pra conseguir comprar. Assim. Uma coisa um pouco melhor, né? E... Lógico que esse trepé. Não é um trepé maravilhoso. Não é um trepé. Tipo assim. Maravilhoso. Né? Daqueles mega grandão. Mas vai me ajudar muito. Nesse começo do canal, né? Então, eu tô muito feliz. Vou tirar as fotinhas aqui. Pra mandar pro Jean. Que ele também tá super empolgado. Ele tava lá no ponto de ônibus. No ponto de ônibus. Tava lá no ponto de pinhão. E ele disse. Manessa, vai na porta. Que o Sedex acabou de passar aqui por mim. O carro do correio. Então, eu já fiquei aqui na porta. Já vim correndo. Fiquei aqui na porta. Esperando, né? Pra não ter problema de voltar. E enfim. Dar algum problema, né? Aqui na nossa cidade. Você tem apenas dois correios. Então, era só a gente correr no correio. E pegar a nossa encomenda, né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Peguei aqui na porta de casa. Enfim, né? Então, é isso. Vou gravar aí o resto do nosso dia pra vocês. Tem essas roupinhas aqui pra dobrar. Então... Ah, eu tô muito mega empolgada. Espero que vocês gostem também aí da nossa conquista. Tô muito feliz. Real. Então, é isso. Tô super mega empolgada, na verdade, né? Tô super mega empolgada. Tô super mega empolgada. Tô super mega empolgada. Legenda Adriana Zanotto 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 Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.